Ô Renata, cadê o cartão da aposentadoria de manhinha, hein? Ô inseto ruim, a gente está no meio de um velório e tu vem falar num assunto desse. A gente tem que falar, minha filha, nesse assunto. Eu não vou pagar as despesas do velório sozinha, não. E manhinha tinha dinheiro na conta, viu? Como é a história, rapaz? Mãinha faleceu. Tu tá fazendo questão até pelo valor de um caixão. Ô minha filha, aí tu quer que eu tire do meu bolso? Eu sei que manhinha tinha dinheiro na conta, manhinha... Manhinha era assim, manhinha era pão duro, manhinha não tava dinheiro. Manhinha tava doente, tu sabe o tanto que ela gastou de remédio por acaso com o tratamento dela, tu sabe? Eu não quero nem saber, eu quero saber do dinheiro que tá na conta. Eu quero o cartão e a senha que eu vou no banco agora, dá uma olhada. Agora tu é um filho que não merecia o amor que manhinha tinha por tu, não. E é porque era Deus no céu e raio na terra, né? Ah minha filha, bora, bora, cadê o cartão, manhinha? Ô infeliz, não fala numa coisa dessa não, rapaz. Eu vou logo lhe dizer, eu não vou ajudar a pagar uma vela desse velório. Como é? Não paga não, eu não pago uma vela. Foi 10 mil conto, viz que gastou? É coisa de vídeo pra pagar aí. Eu não acredito nisso não, rapaz.